Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui e do Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba, e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a mão esquerda no violino, posição, afinação, a importância, tá bom? Bom, vamos lá! Antes de começar, não se esquece, no link aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar no grupo do Telegram, tem o link para você cadastrar o seu e-mail e receber novidades por e-mail, tá bom? Sempre que tem novidades, vou lançar vagas dos meus cursos, enfim, sempre aviso por e-mail. E o meu Instagram para você seguir, arroba Ricardo Sander, você pode mandar mensagem lá que eu respondo, ok? Também deixe o seu comentário, o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal aqui nesse símbolo vermelho que tem aí. Ativa as notificações para você receber, toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal de conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá, Ricardo! Posição mão esquerda no violino, tá? Então, primeira coisa, vou te falar a posição da mão, né? A posição é o quê? É você colocar a mão aqui. Importante, não dobrar para cá, não dobrar para frente. Isso são coisas importantes, tá? Não dobrar para cá, não dobrar para frente. Outra coisa importante é o dedão aqui desse lado, vamos ver se ele foca aqui, difícil. É você não dobrar o dedão, não dobrar. Não, o dedão tem que estar sempre assim, ó, reto e relaxado, tá bom? Outra coisa importante é você estar com a boa postura, né? Se você não tiver com uma boa postura aqui, segurando o violino com a cabeça, a mão vai querer segurar o violino, ela vai ficar dura, certo? Outra coisa importante é a posição dos dedos, né? Os dedos têm que estar sempre assim, ó, formando uma casinha no dedo, assim. Não é para pôr o dedo assim na corda, ó, não se põe o dedo assim, tá? Não, é em pé. E muito importante, ó, desse lado aqui, desse lado do dedo, quando você colocar, ó, esse lado, coloca na corda o dedo 1 e o dedo 2, bem mais desse lado aqui. O dedo 3, ele fica mais em pézinho na corda, tá bom? Mais no meio. E o dedo 4 vem mais para baixo um pouquinho, porque ele é mais curto. Então, ele não fica de pézinho. O dedo 4 é o único que não fica assim em pé. O dedo 3, sim, o dedo 2 e o dedo 1. O dedo 1 desse lado, o dedo 2 desse, o dedo 3 bem no meio aqui para ficar de pé. O dedo 4, ele vai ficar mais arqueado, assim, na hora de tocar, tá bom? Qualquer tensão que tiver na sua mão, ou seja, qualquer coisa que você estiver fazendo força, que estiver esticado, não funciona. Vai quebrar a tua agilidade. Você não vai conseguir ter agilidade, tá? Você não vai conseguir tocar notas rápidas. Tudo isso que eu estou te falando, a importância de tudo isso, desses pontos que eu já te falei rapidamente aqui, né? É o quê? Se você for querer aprender vibrato, tem uma playlist aqui no canal. Procura aí, playlist vibrato, dicas para violinistas. Tá? Vários vídeos explicando. Se você não tiver com a postura certinha, você não vai conseguir ter um bom vibrato, porque o vibrato está ali, para ele funcionar, tem que estar uma boa postura na sua mão, os dedos no lugar certo, como eu te falei, para funcionar de acordo, tá? Mudança de posição, né? Na hora de você sair para a terceira posição, quarta, quinta, sei lá. Se a mão não tiver com os dedos no lugar certinho, posição correta, relaxada, suas mudanças de posição vão ficar uma porcaria também, tá bom? Então, cuidado com isso. Aqui no canal, procura como posição dos dedos na corda. Tem um vídeo que fala de posição dos dedos na corda. Eu explico mais mostrando para você aí os dedos, onde põe certinho cada dedo, tal, 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 tá bom? O que vai te trazer tudo isso também que eu estou te falando, se você fizer bem feito? A sua afinação, tá? Então, por que que... Ah, Ricardo, mas por que o dedo tem que ficar fazendo uma casinha assim, ó? Por que eu não posso pôr assim? Coloca aí em pézinho, do jeito que eu estou te falando, no lugar que eu estou te falando, escuta a nota que vai dar e coloca do jeito que você coloca, com o dedo mais para esse lado aqui, né, ó. Coloca desse lado assim o dedo, ao invés de colocar assim, você vai perceber a qualidade da tua afinação, tá? E aí, é só você ver os grandes violinistas, né, como Maxim Wengerow, Hilary Hahn, que eu acredito hoje, assim, para mim, é uma das pessoas mais técnicas que existe, tá bom? Hilary Hahn, quem mais? Sarah Chang. Hilary Hahn, repara nesses grandes violinistas, todos eles pegando desse lado do dedo, todos eles com o dedo bem em pézinho na corda, sem deitar dedo na corda, tá bom? E aí, poxa, ah, mas o Pelman coloca, cara, o Pelman é um ponto fora da curva, tá bom? O Pelman é um cara fora do comum, né, você tem que analisar as coisas, ah, mas isso aqui funciona para quantas pessoas? Para todo mundo? Ou funciona só para um cara, dois, três, cinco, dez, né? Então, pensa assim, que aí você vai ter sucesso, ok? Então, veja os grandes violinistas, assista de novo esse vídeo, anote os pontos que eu te falei, veja os vídeos que tem sobre posição da mão esquerda, a posição da mão esquerda, dicas para violinistas, procura aqui no canal, você vai encontrar e vai te ajudar a manter a sua mão muito boa, tá bom? Vai te ajudar em todos esses pontos aí que eu te falei, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo!